Não temas, não te assombres, pois sou eu teu Deus Quem falo com você? O meu jeito de agir é diferente Tente entender, fica firme, não desista Não temas, nessa guerra você não está sozinho Estou com você, tenho o controle de todas as coisas Tente compreender, fica firme, não desista Meu silêncio é dolorido, sei a dor que estás sentindo Mas eu não te abandonei, nem te desampararei O que estou fazendo hoje você só entenderá depois Sou eu quem controla o tempo, eu quem direciona o vento Já parei o sol e lua pra honrar um servo meu Eu não deixo escolhido, abandonado, esquecido Sou teu Deus, sou teu Deus Fui eu quem permiti a provação toda essa dor Mas fica firme, você não vai sofrer a vida inteira sim Acredite, eu vou cumprir promessas, vou abrir a porta Eu vou te honrar Enquanto o tempo não chega, vai louvando aí Não pare de adorar Enquanto você me adora, eu renovo suas forças Me adora que eu te ajudo a vencer Vai adorando que eu disfarço toda a obra do inferno Ferramenta preparada não vai te deter Me adora em vez de ficar reclamando Me adora filho em vez de questionar Vai adorando, exaltando, eu vou te surpreender Sou fiel, muita gente não vai entender Se eu decretei, tá decretado Se eu falei, está falado Se eu abro, ninguém fecha Se eu fecho, ninguém abre Eu exalto, eu abato Com a vida também mato Sou perfeito, vou agir, dar certo tudo o que faço Eu vou te abençoar e ninguém vai impedir Vou abrir todas as portas Minhas promessas vou cumprir Você pode ter certeza Eu já preparei a mesa Vou te honrar O novo tempo está chegando aí Fui eu quem permiti a provação toda essa dor Mas fica firme Você não vai sofrer a vida inteira sim Acredite Eu vou cumprir promessas Vou abrir a porta Eu vou te honrar Enquanto o tempo não chega Vai louvando aí Não pare de adorar Não pare de adorar Enquanto você me adora Eu renovo suas forças Me adora que eu te ajudo a vencer Vai adorando que eu te faço Toda obra do inferno Ferramenta preparada Não vai te deter Me adora em vez de ficar reclamando Me adora, filho, em vez de questionar Vai adorando, exaltando Eu vou te surpreender Sou fiel Muita gente não vai entender Se eu decretei, está decretado Se eu falei, está falado Se eu abro, ninguém fecha Se eu fecho, ninguém abre Eu exalto, eu abato Com a vida também mata Sou perfeito no agir Da certo tudo o que faço Eu vou te abençoar E ninguém vai impedir Vou abrir todas as portas Minhas promessas vou cumprir Você pode ter certeza Eu já preparei a mesa Vou te honrar O novo tempo está chegando aí Vou te honrar O novo tempo está chegando aí O novo tempo está chegando aí Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Eu sou a cantora Clévia Sofia E estou passando aqui para te convidar A todos os seguidores dessa página maravilhosa Cristian Sonic A se inscrever em meu canal do YouTube Também nos seguir Nas redes sociais como Instagram Facebook Coloca lá Clévia Sofia Vai ser um prazer ter você aqui com a gente Tá bom? Um grande abraço Deus abençoe Temos canções lindas Canções especiais Canções que eu tenho certeza Que vai falar o teu coração E Deus vai falar com você E você vai sentir ele pertinho de você Tá bom? Um grande abraço Te espero lá no meu canal do YouTube Te espero no meu Instagram Te espero também no meu Facebook Em todas as redes sociais Temos canções lindas Em todas as plataformas Já disponíveis E também daqui a pouquinho Já está saindo canção nova E do forno para você Diretamente para o teu coração Um grande abraço Fica com Deus Deus abençoe o cheiro Até mais Tchau, tchau A paz do Senhor Muito obrigado por assistir os vídeos compartilhados em nosso canal Sua presença aqui é muito importante para nós Queremos saber De qual cidade ou país você está nos assistindo Com muita gratidão queremos interceder por você Deixe seu pedido de oração nos comentários Queremos orar por você e toda a sua família E creia no que a palavra diz em Mateus 7 Pois todo o que pede recebe O que busca encontra E aquele que bate A porta será aberta E aquele que bate